bom dia mano olha como estamos aqui riva é muito top a montanha ele tá todo no terceiro andar e dá pra ver as árvores de cima dá pra ver tudo e lá vem neve é muito legal tá muito bonito tudo branquinho lembrei da gente no japão top aí ó